Na Vista Olá, sejam todos muito bem-vindos. A nossa culinária de hoje está um tanto quanto inusitada, eu diria. Mineiro que é mineiro, se nunca fez uma leita ou assada, tem que pelo menos ter visto fazer, né Zé Eduardo? Prazer estar aqui com você, viu? Vamos ensinar para o pessoal de casa hoje como é que se faz uma legítima leitoa mineira aqui direto do seu restaurante, a caçarola do dia. Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Como é que começa? Vamos temperá-la? Primeiro que faço, a leitoa limpinha, bonitinha. Estão vendo? A gente compra ela assim, Zé? Compre ela assim. Tá. Aí a gente vai furar ela, porque se você for deixar ela de um dia para o outro, não precisa furar não. Ah, tá. Agora, igual nós vamos temperar e já levar para o forno, é bom estar furando. Para entranhar bem o sabor do tempero, né? A gente corta aqui assim o cruz, os dois lados. Aqui por baixo você passa a faca aqui assim, ó. Uhum. Para estar entrando o tempero. Você dá uma pateada nessa estela. Tem um jeito certo de comprar leitoa? De 12 quilos para baixo. É? É. Depende do tamanho do seu forno, mas o certo mesmo é de 12 quilos para baixo. Quanto mais novinha é melhor? É. Essa amiga nossa aqui tem quanto tempo de vida? 12 quilos. E de vida? A de vida deve ter uns dois meses, três meses. Já viveu tão pouco, né, Zé? É, mas a alegria é muito tristeza dos outros. Bom, furou. É bom dar uma furadinha aqui, ó, na papada dela, para sair um pouco da gordura. Só que... Ah, tá. E aí a parte mais gorda dela. Aí, sal temperado, alho, pimenta, massa bem emmaçada. Só sal? Pimenta. E um pouquinho de pimenta do alho mesmo. Tá. Precisa muito não. E aqui vai. Espalha nela inteira. Espalha nela inteira. Me conta aqui um pouquinho, tem história essa leitoa? Veio da mãe? Tô sabendo, viu? Foi, sei, quando abriu o primeiro restaurante em Peirópolis, foi eu e minha mãe. O primeiro restaurante de Peirópolis? Foi, era, nós era funcionário da navela. Aí, nós bolamos prato, vamos fazer uma leitura, o prato principal do restaurante. E tem que continuar com a leitura. Claro, é o carro-chefe do restaurante? É, é o carro-chefe do restaurante. Aí, você é o sal, aqui, nesse ponto aqui, se você não puder deixar ela de um dia para o outro, você põe mais um pouco de sal. Tá. Se for, você põe menos sal e deixa ela de um dia para o outro. Tá bom. Agora, sempre, com o limão. O limão China, né? Ou em caipira. Ou China, ele chama China, ou rosa, né? Como é bom esse limão. Tem que ser esse, faz a diferença. Não? Não. Agora, um alecrim, vai dar aquele cheirinho, um sabor gostoso. O sabor do alecrim é realmente especial. Bom, está temperado. Agora, a gente vai colocá-la na forma, a gente passa o sal por cima dela. Ah, tá. Passa o tempero por cima dela. Lá atrás, plantas de Andradina, há um fazendeiro aflamado. Ele é muito conhecido, pelo nome rei do gado. É dono de muitas negras. Agora, vamos colocá-la na forma. Tá. Essa forma aqui, deixa eu pegar ela para você, Zé. O que você afronta nessa forma aqui, hein? Eu põe dois pedaços de tijolos nela, para a leitora não agarrar no fundo. Ah, tá. Você enrola com papel alumínio, coloca no fundo para ela não agarrar. Dois tijolos enrolar com papel alumínio. Pega a criança. Pega a menina. Ah, entendido. Zé, me conta uma história. Fala. A gente não vai colocar maçã na boca dela, não? Não, deixa ela sem a maçã, né? Vai que ela resolve comer essa maçã, pronto. E volta, né? Não, não, não. Melhor não. Pronto. Depois que a gente passa o tempero do lado de cá, tá pronta? Tá pronta. Agora nós vamos só enrolar o papel alumínio nela e tá lá por fora. Então tá. Tem um segredinho antes de a gente colocar o papel alumínio, Zé? Tem. Você coloca um litro de água, meio litro de água, para a hora que você colocar o papel alumínio, aquele vapor que faz bem vai cozinhando ela. Aí ele cozinha mais rápido e não deixa queimar no fundo. Perfeito. A gente coloca a água no fundo e depois cobre, então, com papel alumínio. Zé, vamos explicar para o pessoal de casa. Depois de duas horas, a gente retira a leitor do forne aí. Retira ela, tira o papel alumínio e volta com ela para o forno de novo. Depois de duas horas, duas horas e meia. Novamente, mais duas horas. Aí você vai olhando, você vai batendo o dedo, a faca, a tela tá pururucada. Aí é só passar a parte mais difícil, né? Comer. Vamos ver se ficou pururucada? Vamos tirar? Vamos. Vamos servir o povo, Zé? Vamos lá. O povo deve estar faminto. O povo e nós, né? Lógico. Espero que vocês tenham gostado também. Amanhã, a gente tem um novo encontro, um papo delicioso com o Beethoven. Não vá perder. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Luiz, já acabei o roteiro de manhã. Vamos todo mundo lá para a pousada descansar agora? Vamos. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON